Um dia de cada vez, um passo por vez. E não importa o tamanho da sua construção e nem se você recomeçar sozinho. Apenas acredite que o universo sempre dá um jeitinho de fazer pessoas e experiências se conectarem a você. Somos um imã e atraímos tudo o que vibramos, que nada mais é o que sentimos. Acreditar é muito, muito importante e ter fé é fazer a mágica acontecer. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E dando sequência à série de vídeos sobre os 22 conceitos do coração, hoje é dia de falar sobre sincronicidade positiva e como facilitar a mudança de suas crenças. E para a gente começar, vamos falar então sobre o décimo primeiro conceito básico do coração, canalizado por Dary Wanker, onde diz o seguinte. Décimo primeiro conceito, sincronicidade positiva. E o que é sincronicidade positiva? A sincronicidade positiva é quando você segue a sua excitação, em cada momento do agora. E quando você segue o seu entusiasmo e a sua excitação, isso vai conduzir você à sua sincronicidade positiva. Então, as coisas vão trabalhando magicamente no extremo. E de certo modo, isso encanta e agrada surpreendentemente você. E quando você ignora a sua excitação, ou seja, o seu entusiasmo, você é conduzido pelos seus medos, pelas suas preocupações. E isso conduz você, então, a uma sincronicidade negativa. E traz eventos tristes e as mesmas coisas que você deseja evitar. Portanto, a sincronicidade positiva é a ocorrência de eventos que são reflexões perfeitas de suas preferências e os seus desejos. E a sincronicidade negativa é a ocorrência de eventos que são reflexões perfeitas dos seus medos e das suas dúvidas. E o décimo segundo conceito fala sobre todas as crenças são igualmente válidas. Desde que cada convicção gera sua própria realidade, ou seja, o seu eu validando. Qualquer convicção sua, o universo vai apoiar você e vai validar com a sua convicção. Atraindo as circunstâncias, situações e oportunidades. E principalmente pessoas em sua vida que reforçarão aquela sua versão de realidade. E olha como é interessante a gente pensar nisso. Agora vamos falar sobre o décimo terceiro conceito, que é facilitando a mudança de suas crenças. E quando nós sofremos uma indesejável realidade, nós temos que voltar atrás e perguntar a nós mesmos. O que é que eu teria acreditado para criar uma tal realidade? E uma vez que nós adquirimos o contato com essa convicção, que está criando resultados indesejáveis, nós podemos decidir e escolher a nossa convicção preferida. Por qual convicção nós gostaríamos de substituir previamente esta convicção? Assim, então, é que nós adotamos uma nova versão, a de preferir esta convicção. Porém, há algo muito, muito importante que nós precisamos prestar atenção. Por quê? Aqui também se põe um enganador, porque frequentemente pessoas se acham escorregando em velhas não preferidas convicções, porque normalmente elas têm isso como um senso radicado, esse sentimento fundamentado, que de alguma maneira a velha convicção é mais real, mais sólida, mais como as coisas que realmente são. Porque elas enxergam apenas com esses olhos físicos, então elas acabam não preferindo a convicção nova. Assim como nós podemos fazer uma nova versão. Então, como nós podemos fazer uma nova versão de convicção preferida? O primeiro passo é evitar a crítica e se acostumar com uma nova ideia, ou seja, com um novo estilo de vida, com um novo estilo de pensar. E se acostumando à ideia de que não há nenhuma realidade, com exceção da realidade que define você de acordo com as suas convicções. Se acostumando com a ideia de que não há nenhuma realidade, com exceção de tudo que você define a sua realidade para ser. Se acostumando com a ideia de que não há nenhuma realidade básica, que é algo mais real que qualquer outra realidade. Se acostumando com a ideia de que não há nenhuma realidade básica contra a qual você pode medir nessa real convicção nova. A realidade, na verdade, é que não há nenhuma realidade inerente. Há só a realidade geradas por qualquer convicção sua, ou seja, tudo aquilo que você valida. Tudo aquilo que é igualmente real, através dos seus pensamentos, através do sentir. E aí você vai se acostumando com todas essas ideias de que não há nenhuma definição de realidade, que é algo mais ou validada a qualquer outra definição. Sendo assim, como então começar toda essa arte de fazer acontecer? Ou seja, é como começar uma pintura em uma tela vazia com possibilidades infinitas. Vazia porque não há nenhuma real realidade inerente, ou seja, nada. E você pode, sim, definir toda essa escultura da sua vida, ou seja, a pintura, a arte de fazer acontecer, através de infinitas possibilidades. Porque a realidade pode ser qualquer coisa que você define ser, de acordo com as suas definições, ou seja, como nós falamos, com as suas convicções. Então, quando realmente nós podemos, nós penetramos? Quando você verdadeiramente adquire o entender, especialmente na intimidade do caminho, então você deduz que não há nenhuma real realidade. E aí você já não terá mais aquele sentimento prolongado que a velha convicção é mais real. Então você passa a ter essa nova convicção como a preferida. E você não vai mais sentir qualquer necessidade radical para correr atrás da velha convicção, porque é de alguma maneira mais representativa deste real mundo que você está criando. Você pode aceitar, então, facilmente, e você pode adotar qualquer definição de realidade, e a maioria alinhada com você, o que você prefere experimentar. Porém, se você, de repente, se achar mais uma vez escorregando atrás para aquelas prévias indesejáveis, sobre aquelas definições de realidade, então simplesmente sente, relaxe, respire fundo, reflita e invista mais o seu tempo contemplando sobre essas ideias. Que não há nenhuma realidade básica que seja alguma realidade mais real do que qualquer outra realidade. Existem apenas as realidades geradas por suas e por qualquer convicção. Portanto, todas as convicções são igualmente válidas, ou seja, você está validando quando você está sentindo igualmente como se elas fossem reais. Então, é por isso que nós percebendo, essa convicção, essa nova forma de pensar, essa nova preferência de convicção, ela é validada da mesma maneira como real. Como as suas velhas convicções indesejáveis. Então, simplesmente, escolha adotar essa nova convicção, com essa nova preferência, com essa nova versão, e tudo isso você pode fazer sem esforço. E queridos, eu sei que para alguns de vocês, isso não é tão fácil assim, mas tente, experimente, então veja a mágica acontecer. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você ainda não assistiu os vídeos dessa série, eu vou colocar na descrição deste vídeo, para você acompanhar tudo o que está acontecendo na série, os 22 conceitos do coração, de Bachar, canalizado por Dery Wanker. Gratidão por assistir a este vídeo, se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho, e se você colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E por favor, curta e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E se você quiser, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão, é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Gratidão por acompanhar o nosso trabalho, desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz, para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração, nos vemos nos próximos vídeos. Gratidão! Gratidão!